Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre uma grande dúvida, se andar de bicicleta, se andar de bike, pode causar problemas no reto e no ânus. É um vídeo muito interessante, eu vou dar muitas dicas no final do vídeo, acompanhe ele desde o princípio até o fim e compartilhe com amigos. Aí ele diz compartilhar, você manda para o grupo do WhatsApp, faça esse bem para muitas pessoas, passar uma informação de credibilidade e com comprovação científica. Uma coisa que eu peço para você agora no início do vídeo, para você não esquecer, se quiser fazer agora, para você é algo irrelevante, mas para o nosso canal é muito importante. Curta esse vídeo, dê um like, faça agora isso. O YouTube quando nós damos like, ele entende que o vídeo tem importância, ele compartilha com outras pessoas, isso aí é bastante importante. Isso eu peço para todos vocês e também quem não nos segue no nosso Instagram é dr.fernandolenos, dr.fernandolenos. Lá no Instagram nós publicamos coisas diferentes do YouTube, como aqui no YouTube nós publicamos coisas diferentes do Instagram. Então vai ser um prazer ter você conosco lá no Instagram. E para finalizar, quem não faz parte do nosso time, da nossa família Planeta Intestino, que é o nome do nosso canal, se inscreva, tem que nos desinscrever-se. Tem muitas pessoas que assistem nossos vídeos com frequência, mas acabam não se inscrevendo. Se inscreva, é gratuito. Você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas e atualizadas. Vamos lá pessoal, andar de bike, causa problema no récloan, causa hemorroidas, como muitos têm me perguntado, porque todos estamos sabendo que está no Brasil e no mundo todo uma febre da bicicleta. É algo que está na moda. Muita gente andando, muita gente praticando. Isso é uma maravilha, né? É um exercício bom, um exercício saudável. Obviamente tem que ter uma orientação de um educador físico, de um cardiologista, para poder ver a sua capacidade funcional, cardiológica, o quanto que você pode praticar em uma intensidade leve, moderada ou uma intensidade maior. Tem pessoas que viajam, que fazem trajetos muito longos de bike. E tem realmente acontecido uma procura grande no consultório dos coloproctologistas por problemas na região reto anal por causa da bicicleta. Por acaso, olha que coincidência, nós estamos acabando aqui a nossa quinta cirurgia. Já é noite, agora já estão perto das 20 horas. Estamos desde o meio-dia aqui já fazendo procedimentos. E esse último paciente que eu operei, ele teve uma coisa chamada uma trombose hemorroidária universal. Ficou tudo muito inchado, muito demaciado, com uma dor lancinante que não aliviou nem com dimorfe, nem com morfina, que é uma morfina subcutânea que nós fazemos, com medicamentos. Tivemos que fazer uma cirurgia de urgência nele, depois que ele fez uma pedalada de 24 quilômetros. Então, é muito pertinente este vídeo e as dicas que eu vou dar do meio para o fim, que é algo muito importante. Então, você pode dizer, doutor Fernando Leandro, você é contra a bicicleta? Não, é um baita de um exercício, como nós dizemos aqui no Rio Grande do Sul, é um exercício excelente, maravilhoso. Só que tem que ter alguns cuidados. Então, vamos ser objetivos. Causa problema no rec no ânus a bicicleta? A resposta é sim e não. Não por um motivo. Geralmente, pessoas que não têm predisposição para problemas no rec no ânus, não terão problemas. Já pessoas que têm uma predisposição, por exemplo, têm um sangramento anal eventual, de vez em quando incha o ânus, de vez em quando está com uma coceira meio seguido, alguma ardência quando defeca, nota que tem algum tipo de pelezinha, de tetinha, que às vezes se chama-se plicoma anal, ou tem dor, uma fissura anal, aí você pode ter certeza que o andar de bicicleta, por longos trajetos, vai causar sim algum transtorno. Como tem pessoas também que não têm problemas na região do recto e do ânus, e na verdade, depois de andar muito de bicicleta, acabam tendo umas assaduras, uns eczemas, umas dermatites na pele do ânus, e ao redor, e até mesmo às vezes uma micose, um fungo, por causa da umidade do local, que eu vou dar alguns conselhos logo mais. Ok? Então a resposta muito clara é, se você tem um problema, já uns sintomas no rec no ânus, antes de você começar essa tua maratona da bicicleta, da bike, procura um coloproctologista, para te avaliar, para ver se tem que dar alguma orientação, ou se não tem que às vezes fazer algum procedimento antes, para você depois poder andar tranquilamente na sua bicicleta, na sua bike. Só que se você não tem esse problema, também tem umas dicas preciosas de especialista, que eu vou passar para vocês. Ok? Vamos lá então pessoal. Primeiro de tudo, alguns conceitos. Há pouco eu atendi no consultório, um dono de uma loja de bicicleta, de um outro município aqui, e ele me deu algumas explicações, em relação a alguns assuntos, que eu não tinha conhecimento. Então, primeiro de tudo, grande dica, a cada uma hora e meia, no máximo, pedalando, no máximo, você tem que parar, e caminhar uns 5 a 10 minutinhos, no máximo. Isso é o que eu estou falando, para aquelas pessoas, que já estão, num grau avançado da bike, que às vezes pedalam, duas, três, quatro, cinco horas, então, uma hora e meia, no máximo, o ideal seria uma hora, você tem que parar, e 5 a 10 minutos, dar uma caminhadinha. Isso aí, olha só que dica de vida, que eu estou dando, isso aí é para tudo. Se você estiver em uma viagem, uma hora e meia, tem que parar, dar uma caminhadinha, você está na frente de um computador, dar uma levantadinha, se você está, por exemplo, viajando de avião, está sentado, levanta cada uma hora e meia, por quê? Você esquece, que quando você está sentado, nós estamos espremendo os vasos da região reto anal, está espremidos, eles estão, na verdade, esquemiados, com uma pouca circulação ali, e isso aí, quando você levantar, vai aumentar muito o fluxo ali, e pode ter até, algum processo inflamatório, um edema, até um rompimento de vasos internos, que pode ficar inchado, causar um hematoma anal, uma tombose hemorroidária, por causa disso. Então, uma grande dica, uma hora e meia, no máximo, o ideal é uma hora, parar e caminhar, cinco a dez minutinhos. Primeira dica. Segunda grande dica, que foi até esse, proprietário dessa loja de bicicletas, como eu disse, existe um short, vamos chamar assim, que tem, tanto para homem, como para mulher, que tem já, uma parte acolchoada, na região do genital, na região do ânus, para evitar o atrito, que às vezes você caminha, alguns pedalam no trilha, outros locais que tem muito buraco, isso aí acaba traumatizando, e machucando mais ainda. Então, eu sugiro sim, você usar, esse tipo de shorts, esse tipo de, é como se fosse, uma roupa íntima, interna, um protetor, um calçãozinho, bem justinho, que ele ajuda, para proteger. Outra dica, que foi ele, que me passou também, que isso eu não tinha conhecimento, que essas lojas, um pouco mais especializadas, tem, alguns tipos de banco, específico, para não ficar, forçando muito, no orifício anal, que inclusive, eles tem na própria loja, essas lojas maiores, que você senta, para ver, qual é o banco, mais confortável, que é mais elevado, um pouco nas bordas, e tem uma leve aberturinha, bem na região, do ânus, eu achei, muito interessante, e também, aconselho, outro detalhe, outro detalhe, se você, tem observado, que tem, chegado em casa, e notado, que está assado, que está com uma eczema, que está com uma coceira, uma ardência, eu te sugiro o seguinte, você compra, sem receita médica, e algo que não tem problema, nenhum, não vai pesar, dano nenhum da saúde, compra uma pomadinha, a base de óxido de zinco, ou até mesmo, um óxido de zinco, vitamina D, e até mesmo, nistatina, mas tem que ter, o óxido de zinco, e você, antes de pedalar, passa no ânus, e ao redor, porque é um protetor, da pele, pode passar antes, e após, você chegar, da pedalada, essa é uma grande dica, também tem, dexpanthenol, que é uma pomadinha, é regeneradora da pele, que também, é recomendado, para você usar, se você não gostar, muito do óxido de zinco, que ele é um pouquinho, um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais, mais espesso, o uso de corticoide, pomadinha, na região anal, tipo, a, a, que é o princípio ativo, que eu gosto, nunca deve ser usado, mais do que, 3 a 5 dias, de manhã e de noite, mas esse, eu sugiro, ser mais com orientação, de um especialista, é contar com uma ardência, um pouquinho maior, que só o óxido de zinco, a vitamina D, e a anistatina, não vão resolver, aí tem que dar uma passadinha, só que você tem que, em um especialista, porque se você tiver, com uma fissura anal, que é um corte, muita dor, quando estiver defecando, aí não pode usar corticoide, que pode inibir, ainda mais ainda, a cicatrização, desta fissurinha, outro detalhe, chegou do pedal, tome um banho, seque muito bem no ânus, assim, e nunca esfregando, e depois, pegue um secador de cabelo, e seque muito bem, como você vai estar sentado, e nós, todos nós, temos glândulas, que produzem suor, glândulas sudoríparas, glândulas apócrinas, na região do hétero do ânus, que produzem, essa umidadezinha, no local ali, então, tem uma predisposição, para colonização, de fungos, de micose, então, essa é uma outra, grande dica, para você secar, muito bem, o local, e a região ali, ok, não se esqueça, qualquer dúvida, vá no colo, ou protologista, para examinar, e para poder liberar, para fazer, o seu exercício, o seu esporte, o quilodal de bike, ele é, um esporte maravilhoso, tem grandes, benefícios, eu não estou, desestimulando, ninguém, mas esses cuidados, são cuidados de ouro, que dificilmente, você vai achar, em rede social, e até mesmo, nos consultórios médicos, não se esqueça, pessoal, se você gostou do vídeo, dê um like, curta aqui, e eu te espero, também lá, no nosso Instagram, é dr.fernandulemos, dr.fernandulemos, e na descrição do vídeo, eu acabei não falando isso, bem embaixo, na descrição, tem um link, se você clicar, você vai entrar gratuitamente, num grupo nosso, de Telegram, é um grupo, que eu dou informações, sobre pacientes, algumas medicações, algumas orientações práticas, do meu dia a dia, e quem não é inscrito, se inscreva agora, é um prazer, ter você conosco, aqui no Planeta Intensão, abraço a todos, e até o próximo vídeo.